Gente, por que ele não aceita que é um homem de 91 anos? Ele ficou horrível. Esse foi um dos milhares de comentários que o renomado ator da Globo, Stênio Garcia recebeu, após mostrar o resultado da sua harmonização facial. Antes de te contar os detalhes e mais fotos do resultado da harmonização do ator, se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda. Se inscreva agora no nosso canal pra ficar por dentro das notícias dos famosos e não perder nada, e ative o sininho para ser avisada toda vez que a gente postar um novo vídeo, tá bom? Gente, gente, essa harmonização facial gerou polêmica, viu? O ator Stênio Garcia, de 91 anos, virou assunto na internet brasileira, após mostrar o resultado da sua harmonização facial no programa Fofocalizando. O ator participou do programa, e ficou de costas pra gerar expectativa quanto à harmonização. Assim que ele virou e mostrou o resultado. A imagem foi bastante impactante. E não demorou para os comentários surgirem na internet. Uma internauta escreveu, meu Deus gente, o que aconteceu com ele? Parece que ele está doente. Uma outra escreveu, pra que fazer isso? Ele tem 91 anos. E teve quem pegou pesado, viu? Dizendo, ele acabou com o meu dia. Foi a imagem mais estranha que eu vi na minha vida. Aparentemente, segundo o ator ele gostou muito do resultado e teria ficado 15 anos mais jovem. E aí? Você concorda com ele? O que você achou do resultado da harmonização do ator? Digita sua opinião aqui nos comentários pra gente saber. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Até a próxima da gatinha!